Bom dia! As crianças foram pra escola, bora agora fazer shot, fazer café, principalmente fazer café. Vamos? Olá, olá meu companheirinho. Né, meu amor? Fala onde eu vou, onde a mamãe vai, eu vou junto. Coisa mais linda de Deus. Né, meu amor? Ele foi no Pincão tomar banho, semana passada, é impressionante, como até hoje. Ele tá cheiroso, eu não sei o que o pessoal faz, o que vocês fazem aí, pessoal do Pincão, porque é impressionante. Né, meu amor? Falei, é... Ele se arrasa. O que você tá cantando, Xuxu? Olha o que chegou. Peraí que eu vou abrir tudo pra mostrar pra vocês. Ó, a embalagem nova. Os pedidos da vez. Camarão Ibiza, que é esse camarão empanado com gergelim, que vem com esse risoto aqui, ó. Esse arroz maravilhoso com pimentões. E o bobozinho, bobo de camarão, que vem com arroz branco. E esse purê maravilhoso de abóbora, muito gostoso esse purê. E esse daqui eu vou deixar fechadinho, que eu pedi pras crianças, ó. Que é um camarãozinho com mandioca, com macaxeira. Ó, peraí, deixa eu mostrar pra vocês o camarão. Ó, ele vem bem assim, do jeito que as crianças gostam, sabe? Hum, bom demais. Coco bambu, ó. Pedida certa, garantida. E o único que eu peço, que vem quentinho, não precisa esquentar. Por isso que a gente só coloca assim, ó. Na mesa e já se serve. Pessoa bebe água, hein? Não é nem metade, vai. Metade do dia agora, a pessoa já tomei esse. E fora esse daqui, eu já tomei, acho que uns dois copões daquele ali de água. Resumindo, já tomei uns três litros de água, brincando hoje já. Acho que eu não vou encher, vou encher total, vai. Vou encher tudo, pra ver se eu vou tomar mais dois litros. Vamos ver. Vamos ver.